Um parque vivo e popular, com playground, teatro, quadras e brinquedos ao ar livre. Esse era o desejo de Lota ao criar o Parque do Flamengo, junto com Ried e Burle Marx. A Lota, nos anos 50, numa visita à Viena, ela conheceu a Riesenhaar, que é a roda gigante de Viena. E ela ficou encantada com o brinquedo, e quando ela voltou, ela conversou com o grupo de trabalho sobre a ideia de se instalar uma roda gigante, como a de Viena, aqui no parque. O Parque do Flamengo completa meio século esse ano. Apesar de 50, ele está inacabado. Lota faleceu dois anos depois da inauguração do parque. Partiu antes que a obra fosse concretizada, mas a ideia dela segue mais viva do que nunca. O parque sofre com o esvaziamento durante a semana. O parque enche durante o final de semana, principalmente aos domingos. Mas durante a semana o parque fica vazio. E uma roda gigante aqui seria um atrativo muito grande para que o parque fosse ocupado durante a semana também. A área reservada no projeto original do Parque do Flamengo para um grande brinquedo ao ar livre é essa. Ela ainda está vazia à espera de algumas respostas, como por exemplo, se o brinquedo idealizado por Lota há 50 anos era uma roda gigante ou não, e se o parque hoje comporta esse tipo de equipamento. A descrição do brinquedo aparece no item 36 dessa planta, que foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, o IFAM. O projeto é fazer uma roda gigante maior que a de Londres, o que permitirá ao usuário uma visão de 40 quilômetros. O tombado Parque do Flamengo também é um patrimônio mundial da humanidade na categoria Paisagem Cultural Urbana, além de ser o maior parque urbano do mundo à beira-mar. Nesses 50 anos, muita coisa mudou, e colocar uma roda gigante no aterro hoje exige muita conversa, segundo o Instituto Lota, que foi criado há três anos para preservar o legado da arquiteta. O que está sendo proposto pelo Instituto Lota é que se discuta o projeto, não que engavete antes de se discutir. Mas a vereadora Leila do Flamengo não quer ver a roda girar nessa área. Eu sou totalmente contra. A roda gigante pode ser colocada em outra parte da cidade, porque o pão de açúcar é mágico. Em qualquer lugar que tenha a visão da Baía de Guanabara, nós vamos ter essa paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro. Obrigado.